Tá afim de um vídeo ferrarista hoje? Então vamos lá porque a gente vai falar sobre performance de Leclerc e a burrice da Ferrari. Comprando até o dia 15 você recebe antes do grande prêmio do Brasil a sua camiseta da Paddock BR 100% algodão não encolhe. Tem esses novos modelos que você tá vendo aí na sua tela, tem de todas as equipes e pilotos e compras acima de R$199 você ainda leva aquele belíssimo chaveiro de metal, então não perca a oportunidade do cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem também super promoções na Instant Gaming, já estão rolando jogos grandes em promoção, então entra lá pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal além de economizar uma grana. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos para um vídeo ferrarista, nós sabemos que estamos no período aí de segunda-férias da Fórmula 1, ainda assim muitas notícias saindo e nós temos o Jock Clear, o engenheiro de performance da Ferrari, falando sobre a evolução de Charles Leclerc com uma curiosidade bem legal, lembrando sempre que as fontes ficam na descrição pra vocês. A vitória de Carlos Sainz no Grande Prêmio de Singapura do ano passado, de acordo com o Jock Clear, impactou profundamente Charles Leclerc, fazendo-o concentrar-se em melhorar seu desempenho nas corridas. Apesar de Leclerc ter um histórico impressionante nas classificações, a sua taxa baixa de conversão em vitórias tem sido um problema. E o Jock Clear afirmou que as melhorias no carro e também a gestão de corrida de Leclerc que tem melhorado, está começando a dar resultados. E isso ficou mais evidente, por exemplo, na vitória em Monza, em que ele foi muito seguro durante toda a corrida. Clear também expressou confiança nas capacidades de Leclerc como futuro campeão mundial, desde que a equipe atinja um nível de desempenho consistente. Ou seja, não dá pra ficar nesse uma corrida ganha, na outra termina em sexto, aí na outra fica em segundo, na outra em quinto. Não dá pra ficar nisso. Só que o ponto chave aqui pra gente é justamente a vitória de Sainz em Singapura, que foi a única prova em que a Red Bull não dominou no ano passado. Se você for ver bem, Sainz enfiou mais de 20 segundos em Leclerc numa performance que tanto no quali quanto na corrida realmente foram muito boas do Carlos Sainz. Ele botou o Leclerc no bolso naquela ocasião, claro. Existem circunstâncias de corrida e de final de semana, mas aquele final de semana as coisas foram mais pro lado do Carlos Sainz mesmo. E há uma crítica que não somente eu aqui no canal faço, mas já vi muita gente fazendo, tanto aqui no Brasil quanto na gringa, do ritmo de corrida do Leclerc, que por vezes ele é genial, ele faz uma exibição de gala, ele faz tanto qualifying quanto corridas excepcionais, e por vezes ele some. Simplesmente tem uma corrida muito fraca, uma corrida em que ele erra, comete o tal do overdrive, né? Apesar que eu já defendi também o Leclerc em alguns pontos, porque overdrive só é criticado quando é um piloto que não é o favorito da pessoa. Se você falar que o Senna comete overdrive, aí o pessoal vai endeusar, falando que é porque ele era bom demais. Aí se é o Leclerc, o Verstappen, o Hamilton que faz o overdrive, aí é porque é ruim, né? E não é bem assim que funciona. O cara às vezes quer extrair mais do carro do que o que o carro pode dar, porque ele tem a mentalidade de campeão, ele quer ir pra cima, ele quer frear um pouco depois na curva, só que claro, o piloto precisa respeitar os limites do carro se quiser chegar no final da corrida. É o que o Adalto falou aqui no podcast quando ele estava comentando sobre o Gilles Villeneuve, por exemplo. Então se você não viu o nosso podcast, veja lá, e se você não tem tempo pra ver inteiro, os cortes estão começando a sair no nosso canal de cortes. Dá uma olhada lá, porque tem muita coisa legal no nosso canal de cortes. Então esse overdrive do Leclerc também muitas vezes gerou pra ele problemas. Grande Prêmio da França 2022, Grande Prêmio de, não é Samarino mais, né, Imola, lá em 2022 também, enfim. Você tem provas em que o overdrive acaba gerando um prejuízo pra ele muito grande na pontuação. Só que é um piloto que tem um potencial enorme, e ele já tá chegando num período da carreira em que ele não pode mais cometer os mesmos erros, ele precisa dar aquele passo final de amadurecimento. E eu acredito que ele tá caminhando pra isso sim. O Leclerc tem se mostrado um pouco mais seguro nessa temporada, por mais que os resultados nem sempre sejam aqueles que ele gostaria, até porque o carro da Ferrari oscilou muito também. E muito dessa taxa de conversão dele de pole em vitória ser baixa, é porque o carro também não ajuda muito, a gente sabe disso. Se ele tivesse um carro mais competente, vamos assim dizer, ele poderia transformar essa taxa num número melhor. De qualquer forma, a exibição do Carlos Sainz ligou um alerta. Até porque o Sainz é um bom piloto, já falei isso também algumas vezes aqui. Só que o Leclerc é mais. O Leclerc tem o potencial pra ser melhor. O Sainz, o que ele tem a favor é que ele é mais inteligente. E eu já falei também isso muito aqui, o Sainz tem uma visão de corrida fora da curva. Ele consegue enxergar aquilo que o Leclerc muitas vezes não enxerga. O Leclerc ainda é muito dependente da Ferrari. Só que aí quando o Leclerc arrisca, ele fica sempre com aquela taxa de aproveitamento do 880, né? Ele fica ou dá muito certo ou dá muito errado. O Sainz tem um aproveitamento melhor quando ele toma as decisões. Então, é um piloto mais inteligente, é um bom piloto, é rápido, é um tanto quanto constante também. Então, você tem no Carlos Sainz um piloto mais seguro. Só que se o Leclerc der esse passo final, aí já era. Aí o Leclerc com certeza passa por cima tranquilamente do Sainz, porque é um piloto que tem talento puro maior e só tem que ser melhor lapidado lá na Ferrari. Espero que a estabilidade na equipe ajude nisso também. Quero saber a sua opinião sobre a situação Leclerc Sainz e a taxa de conversão de Leclerc. Como você tem visto as corridas de Leclerc, se ele realmente tem melhorado, fala aí. Agora vamos falar sobre a burrice da Ferrari. Bom, quem está falando sobre isso é o Nigel Mansell, que tem propriedade para falar de Ferrari. Ele criticou a equipe pela não contratação do Adrian Newey e ele fala que a Ferrari não querer entrar em uma disputa financeira, na verdade, não é muito inteligente. E ainda diz que a Aston Martin se deu muito bem com essa contratação. Ela deve conseguir rapidamente evoluir no grid com a contratação do Adrian Newey. Na matéria que você confere aí na descrição, Mansell faz algumas críticas bem, eu diria, fundamentadas acerca dessa não contratação. O único ponto que eu vou acrescentar aqui em relação ao que o Mansell está falando é que ele está ignorando um dos fatores principais dentro da Ferrari, que é o quê? O poder. E o poder lá dentro tem muita preocupação, muita influência. Nós sabemos hoje, inclusive confirmado pelo próprio Federico Vazor, que eu já trouxe aqui para vocês, que o Newey não foi contratado simplesmente porque ele tinha uma visão diferente da do Vazor em relação a como gerir a equipe. O Newey queria uma certa liberdade no desenvolvimento do carro, em fazer determinadas contratações ou modificações. O Vazor falou, não, eu não vou deixar, eu que mando aqui. Não foi nem tanto uma questão financeira, porque dinheiro a Ferrari tem para contratar. Então o problema não seria esse. Sendo justo com o Mansell, ele cita sim a politicagem. Ele fala que o Newey se deu bem no sentido de evitar a politicagem da Ferrari, que é uma equipe historicamente muito burocrática. É uma equipe historicamente bagunçada também. Tanto é que a Ferrari é a maior vencedora de todos os tempos, mas isso acontece em períodos específicos. A história da Ferrari na Fórmula 1, na verdade, é de longos períodos de jejum. Aí depois eles emendam, um ano atrás, a Diana ganha título e depois mais um longo período de jejum. Ela não é uma equipe constantemente brigando por título, né? Ela tem esse estigma, vamos assim dizer, a Ferrari. É muito política, é muito burocrática. E o Adrian Newey sofreu isso quando foi rejeitado pela Ferrari, mas ao mesmo tempo se livrou disso ao ir pra Aston Martin, porque na Aston Martin ele vai ter uma liberdade que na Ferrari não teria. Então eu concordo com o Manso, eu acredito que quem saiu perdendo nessa história toda foi a Ferrari, porque o Newey vai ter o dinheiro, vai ter a estrutura, vai ter a liberdade pra fazê-la na Aston Martin o que ele quer. Então o que ele poderia ter na Ferrari, dinheiro, estrutura e tudo mais, a Aston Martin entregou pra ele. A Ferrari por essa politicagem, por essa briga interna, não quis contratar o cara que é o maior projetista da história da Fórmula 1 e fazer uma parceria ali com o Lewis Hamilton que é o principal piloto da categoria, você perdeu uma grande oportunidade de marketing e de resultado. Apesar que lá na Aston você tem o Alonso, mas ainda assim o apelo comercial da Aston Martin não chega nem perto do que é o apelo comercial da Ferrari. Quero saber se você concorda que a Ferrari foi burra nesse sentido, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!